De volta, aí chegou a hora de pôr fogo no saquinho. Olha só, galera, como vocês já conhecem nosso jogo, nós temos cinco emojis aqui, ó. Temos explosão de amor, grátis luz, nota de três reais, tóxico e pamonha. Daí, Laís... Ela ficou feliz, ela ficou feliz. Daí, a Laís vai escolher o saquinho onde ela vai botar cada emoji. Combinado? Primeiro de tudo, Laís, se coroem. Ai, meu Deus, que tristeza. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tem vários antes de você aí, ó. Por finalista, Lollipop, tá tudo certo. Isso, faz parte. Tudo certo, tudo certo. Vamos começar, então, com explosão de amor? Vamos. Aí no cantinho, ó, isso. Isso daqui, explosão de amor. Pra quem? Me surpreendo. Adelinha, adelinha. Ah, Gustavo, é claro. Ah, Gustavo. Meu companheiro, meu parceiro me defendeu. Enfim, tá comigo, tô esperando ele. E é isso. Aqui fora que vai ser a explosão de amor mesmo, hein? Sim. Porque lá o beijo já foi super intenso, hein? Foi. Ó, a gente percebeu. Aliás, nota pro beijo. Mil. Mais mil. Beija bem, beija bem. Pô, a gente viu lá. Eu vou parar de fazer propaganda, gente. Isso que eu ia falar. O Brasil está em favorosa. Vai. Gratiluz, vai pra quem? Gratiluz. Ah, eu vou dar pra Islo. Porque ela foi uma pessoa que me abraçou muito. Depois que as meninas saíram, que eram mais focas da Bárbara e da Jade. E aí ela me abraçou, tava comigo lá dentro, me ajudou, me apoiou. Então, pra ela. Inclusive, ela abraçou você lá no paredão e todo mundo que ela abraça esse abraço. Se eu soubesse, eu tinha dado... Mulher, sentou do lado esquerdo da Islo. É rua. Tá vendo? Se eu soubesse, tem que dar uma dica pra galera lá. Como é que a gente... É. Mas eu acho que ela se aproxima mesmo da pessoa pra mandar... Pra mandar um pele. Vamos começar com os leves agora. Pamonha. Pamonha. Vamos lá. Quem eu considero pamonha no jogo? O Lucas. Hum. Ó. Porque o Lucas tá muito pingue-pongue ele no jogo, né? Ele não se decide, ele vai pra onde convém pra poder sobreviver na casa. Ele só tá fugindo de paredão, tá com medo demais de paredão. Então, assim, eu acho que a pessoa que tá ali dentro, ela tem que se comprometer mais, tem que se posicionar de um lado ali ou de outro, não tem como ficar indo e vindo. Tá vaselindo ali. É, tá escorregando, tá escorregando. Então, pamonha. Complicado. Nota de três reais. Quem é o falso ou a falsa da casa? Então, nota de três reais, hoje eu dou para o Eli. Hum. Depois que eu saí, essas coisas que eu descobri, que era a minha intuição, tá vendo? Pelo menos uma coisa eu ia acertar, gente. Né? Eu ia fazer certo, mas, enfim. Quando ele não ajudou a gente ali pra não ir nem o Lulipop pro quarto, eu achei que ele foi uma nota de três reais. Quando ele não me colocou no top 10 dele e eu colocava ele no meu top 10, ele foi uma nota de três. Você teve alguns sinais, né? Mas você quis ser muito fiel. É, a minha amizade com ele e me lasquei. Mas faz parte do jogo, gente. É isso. A gente se aperta em umas coisas e não tem jeito. Tá vendo? Agora o mais legal, tóxico. Tóxico. O mais legal, claro. Ela é muito tóxica. Eu ainda vou ser coerente com o meu jogo aqui, né? Vou colocar pro Arthur. Pelas várias vezes no jogo da Escórdia que ele me interrompia quando eu falava, que eu perdi o meu controle, que eu não sou assim aqui fora por causa disso, porque ele ficava me interrompendo. Pra às vezes que ele falava que eu ficava criando coisas, até cria algumas coisas que eu escutei o que eu, né? Enfim. Aquelas suas escutadas. Desculpa, gente. Escuti errado, mas eu acho que eu vou usar a audiometria sim. Boa. Mas por isso, tá? E por ele também ficar me colocando ali, botando. E aí quando eu ia no jogo da Escórdia, ele ficava assim, ah, mas só vai em mim. Ah, mas só larga, bota em mim também, né? Então, era trocado. Coisa trocada não dói. Exato. Chumbo trocada não dói, tá? Tomou o olho tóxico. Exatamente. E agora? Você não quer mexer no seu saquinho? Ai, gente. Não quer? Vai lá. É, porque os outros eliminados tiveram a mesma função aí e colocaram... E tem muito treininho, né, gente? Mostra aqui pra essa câmera, ó. Explosão de amor, né? Quem deu? Vocês não falam? Não lembro. É, o Gustavo não saiu ainda. Tá lá no Globoplay. Não foi ele. Ah, eu tenho que ver, tá? Explosão de amor, vamos lá. Outra explosão de amor. Olha aí, muito querida. Vamos ver, eu sou muito querida mesmo. Nota de três reais. Babada, hein? E a outra? Nota de três reais. E aí, o público já sabe. Vocês sabem quem te deu essas notas? Eu imagino. Bom, assim, você só tem os eliminados pra chutar. Maria e Tiago não vieram aqui no nosso programa, então sobram os outros. Pelo algumas coisas que eu ouvi que me falaram aí, a Jade me deu. E eu fiquei bastante chateada com isso, né? Eu não conversei com ela ainda aqui fora. Mas, pelo que me falaram, vocês me falam se é verdade, só não tô escutando errado. Foi uma conversa, aquela conversa que eu tive com a Arthur, que eu cheguei no quarto, contei pra ela por cima como precisa conversa. E ela achou que eu fui falsa por não ter contado exatamente a conversa. Então, assim, se eu quisesse que ela soubesse realmente detalhes da conversa, eu tinha chamado ela pra conversa junto comigo. Como eu não sou obrigada, mesmo sendo minha amiga, a falar detalhes de uma conversa, pra mim isso eu não sou falsa. Eu cheguei ainda e falei com ela o ponto principal pra mim, que eu tinha conversado com ele. E pra mim, bastava, foi de jogo. Porque eu falei com ele sobre relação, eu não tinha que falar com ela, qual foi o meu sentimento ali na hora, o que eu senti, por que eu chorei. Você acha que ela queria que você tivesse comprado mais ainda a briga dela, ao invés de falar? Então, peraí, peraí, peraí. A Jade já saiu, eu quero saber, quem você acha que foi a outra nota de três reais? Exatamente, já soltaram por aí também, que foi Nayara. Acertei? Boca, boca, boca. Olha lá, eu dançando e ela mandou o seu pau. Eu tô lá dançando e ela mandou o seu pau. Capaz, 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 mas depois você descobre. Depois você vai descobrir todos.